Sexta, aquele dia especial, dia do seu direito, doutora Emília Correia, vinhetinha no ar, por favor. Aliás, eu vou abrir conversando com ela aqui porque eu vi uma publicação muito bonita da doutora Emília Correia homenageando a professora Ângela do PT. Então nós vamos conversar com ela aqui, antes de qualquer coisa, seja bem-vinda, boa tarde, querida. Sim, boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos. A importância da perda, por favor, rapidinho, doutora. Então, a professora Ângela é um marco, uma pessoa que tinha um domínio sobre a questão da educação, aquele jeito forte, firme dela, a nossa homenagem à história da professora Ângela. Ela vai ficar certamente no legado, a gente fica muito triste sendo colega ali, pertinho, mesmo pensando diferentes, mas ambas respeitando uma ou outra, e isso é muito forte e nossos sentimentos, Sérgio. E o legado lindo dela, muito forte, muito firme, muito inquieta, muito ativista nas causas que ela acreditava, e é isso que vale, sabe? O respeito total e o nosso carinho de todo coração. É verdade, esse legado extraordinário da nossa querida, já saudosa professora Ângela. Pois também que foi a Otília, que também acompanhava nossos sentimentos da família da Otília. Para a gente se lembrar dela viva também. É, com certeza. Também, lamentavelmente. Querida, vamos então para a primeira pergunta do Rodrigo Souza Santa Maria. Pago alimentos para os meus filhos estudantes. Gostaria de saber se pode pedir a extinção da pensão quando eles fazem estágio e ganham salário. Uma boa pergunta, Rodrigo. Olha, Rodrigo, essa é uma pergunta muito interessante e de muitos. Sabe por quê? Porque qualquer mudança que haja na renda, tanto de quem paga, quanto de quem recebe, o filho que já está crescido, o filho que já está estagiando ou que já está trabalhando, se houver qualquer mudança, aquele que paga tem que entrar com um pedido de revisão de alimentos para ser analisado se cabe a extinção dessa pensão alimentícia. Ele falou estágio e falou salário. Aí a gente não sabe quanto aquele estágio paga para saber se é o suficiente para ele também continuar e fechar aquele ciclo do curso dele. Mas cabe sim uma ação de revisão de alimentos mostrando isso e dependendo do entendimento do juiz, pode sim ser extinto ou não. Minha filha tem 20 anos, está fazendo estágio, ganha um bom dinheiro e continua pagando exatamente. Ajuda muito, Sérgio. Porque ajuda na estrutura, tem que deslanchar. Não abandona, principalmente nesse momento que está deslanchando. Isso, isso. Minha sugestão respeitosa, só isso. Exatamente. Né, doutora? A segunda pergunta, por favor. Luiz Marcos, 17 de março. Estou com um problema, gostaria de tirar essa dúvida. A prisão ordenada pelo juiz em razão de dívida de pensão alimentícia comporta recurso também muito boa. Olha, Luiz, que pergunta boa. Sérgio identificou. E é mesmo, olha, cabe sim uma grava de instrumento, cabe sim esse recurso. Acontece que a prisão, quando se trata de dívida de pensão alimentícia, ela tem um prazo determinado. Ela tem 60 dias, né? Se chegar aquele prazo e a pessoa não conseguiu ainda resolver, ele vai ser liberado, ele não vai ser mantido. Então, às vezes, o recurso demora mais do que os 60 dias. Talvez não seja interessante entrar com o recurso, mas cabe sim em situações desse tipo. Mas corre sempre e nunca adiante, né, doutora? É, porque às vezes, Sérgio, em 60 dias ele já vai ser liberado. Aí, às vezes, o recurso demora, dependendo se ele estiver correndo sem o benefício da justiça gratuita, ele vai ficar pagando recurso e tal, aquelas coisas todas. Presta bem atenção, né, doutora? É, analise. É. Paula Moura Mosqueiro, o que fazer se a empresa de ônibus se recusar a fornecer passagens gratuitas a idosos? Tenho 67 anos, semana passada, estava indo ao médico e uma linha de ônibus do Mosqueiro negou minha entrada no ônibus. Mas aí não pode, doutora. Não pode, não. O quê? Olha, Paula, isso é um abuso, isso é uma atitude muito abusiva, desrespeitosa, ilegal, imoral, indecente. É tudo junto, né? Basta o idoso ter o seu comprovante da sua idade de 67 anos. Está dentro do que o Estatuto do Idoso prevê, está dentro da lei municipal. Aconselho que preste um boletim de ocorrência, comunique, logicamente, a empresa de ônibus, né? Comunique a empresa, faça um BO. É importante, isso não pode acontecer, isso é bastante abusivo, essa prática. E quem é ele para impedir o acesso de uma idosa? A pessoa, basta comprovar a idade, basta o documento. Ela própria já é a comprovação. O que não falta é seu direito. Já voltamos rapidinho, a Emília Corrêa está com a gente aqui. A Márcia Gomes, opa, cadê a Márcia? Ela, agora sim, distância do meu condomínio, estão realizando reuniões sem aviso prévio, tomando decisões em minoria. As assembleias podem ser realizadas sem a convocação antecipada de todos os condôminos, doutora Emília? Olha, Márcia, gente, as perguntas hoje são perguntas bem diferenciadas, né? Não pode, de jeito nenhum, reunião em condomínio, tem que ter a convocação para todos. Não pode, essas decisões podem, inclusive, serem anuladas através, logicamente, de uma ação junto à justiça, ou quem sabe de uma conversa de bom senso, e elas podem se tornar nulas, essas decisões. E complicar tudo, né? Tem que ter convocação para todos os condôminos, todos os moradores. É, se não, não adianta, né? Não adianta. Aí não é de todos, né? Ou só de alguns. Júlia Yala, de São José. Júlia, para dar entrada em um processo no fórum, a presença do advogado é obrigatória para ajuizar uma ação perante o Juizado Especial? Também ótima pergunta. Júlia, olha, Júlia, a lei prevê que até 20 salários mínimos a pessoa não precisa, obrigatoriamente, ter um advogado. Ela vai para o Juizado Especial, aquela primeira audiência é uma audiência de conciliação, né? Então, ali pode haver, logicamente, já uma definição. Tem a questão da arbitragem, que a pessoa pode também fazer a opção, né? Que é o árbitro, não é o juiz, ele pode definir. Não dando certo isso aí, aí vai para a audiência de instrução e julgamento. Mas tem esses valores. Até 20 salários não é obrigatório. 40 salários, aí já é obrigatório, tá? E tem a prestação de serviço da defensoria pública, para a pessoa que não pode pagar um advogado. Que é muito importante, faça isso. Não procure um advogado quando você tem a defensoria, no sentido de que você não tem condição de pagar o advogado apenas isso, tá? Porque a defensoria não pode atender a todos, atende somente aquelas pessoas hipossuficientes, ou seja, menos favorecidas. E até serve como um alerta para uma situação fidoessa, já um esclarecimento, uma orientação, doutora. Helena Maria Soledade, se não for obtido acordo na audiência de conciliação no Juizado Especial Cível, qual é o próximo passo? Pronto, o próximo passo já juntando, viu? Próximo passo aqui, não teve conciliação. Estávamos falando na pergunta anterior de Juizado Especial. Não teve conciliação, aí sim vai para a audiência de instrução e julgamento, ou seja, da sequência. Porque na conciliação, se ambos estiverem de acordo, já resolve ali, já homologa ali, já fica tudo bem. Isso se for bom para ambos. Se não, deixa correr e vai para instrução e julgamento, e aí o processo segue. No Juizado Especial não é longo, é um processo de rito sumário. E se resolve logo. Viu aí, doutora? Gente inteligente, perguntas inteligentes igualmente. Você viu que bacana? Só lembrando, arroba Emília Corrêa Oficial. Amanhã eu assisto o Café com a Emília, que é 7 horas da manhã, imperdível. Imperdível. E terça-feira também, às 7 da noite. No nosso canal Emília Corrêa, no YouTube. No YouTube também vai ser sensacional. Com certeza. Doutora, um grande fim de semana. Querido, um cheiro para você. Sua presença é especial para mim, você sabe disso. Para mim também, tchau, tchau. E para todos nós. Muito obrigado, querida. São 12 horas.